Um grande evento Perto está de acontecer É que a noiva do cordeiro vai subir A grande mesa das rodas nos espera Está chegando o grande dia do Senhor Consolai-vos uns aos outros com estas palavras Com alarido e com voz de arcanjo Descerá Jesus do céu Esperando-nos nas nuvens ficará Serão primeiros ressuscitados Os que já dormem do Senhor E nós que estamos vivos Seremos arrebatados Nos ares nos encontraremos O Rei Jesus Um grande evento Perto está de acontecer É que a noiva do cordeiro vai subir A grande mesa das rodas nos espera Está chegando Está chegando O grande dia do Senhor Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras Com alarido e com voz de arcanjo Descerá Jesus do céu Esperando-nos nas nuvens ficará Serão primeiros ressuscitados Os que já dormem do Senhor E nós que estamos vivos E nós que estamos vivos Seremos arrebatados Nos ares nos encontraremos O Rei Jesus Com alarido e com voz de arcanjo Descerá Jesus do céu Esperando-nos Esperando-nos nas nuvens ficará Esperando-nos nas nuvens ficará Serão primeiros ressuscitados Os que já dormem do Senhor E nós que estamos vivos Seremos arrebatados Nos ares nos encontraremos O Rei Jesus 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 Obrigado.